Música Quando ela chega na balada, para a macharada, chama a atenção, a fé da mulherada, estilo paniquete, morena sarada, usando chapelão e beca embocada, mas o seu tudo sou eu. O dono dela sou eu, quem conquistou essa gatona foi eu, então sai que esse zoião, quem ganha os seus abraços sou eu, é bonitona, mas tem dono, e o chamego dela é meu. Minha morena gostosa, corpo de violão, sorriso atraente, ganhou meu coração, quem pousou na minha pista é esse avião, que tem cabelos longos, bota em chapelão. Oh, I'm blinded by the lights, no, I can't sleep in it till I feel your touch. Oh, I'm blinded by the lights, no, I can't sleep in it till I feel your touch. Quando ela chega na balada, para a macharada, chama a atenção, a fé da mulherada, estilo paniquete, morena sarada, usando chapelão e beca embocada, mas o seu tudo sou eu. O dono dela sou eu, o ganho da loteirinha sou eu, então sai que esse zoião, quem ganha os seus abraços sou eu, é bonitona, mas tem dono, e o chamego dela é meu. Minha morena gostosa, corpo de violão, sorriso atraente, ganhou meu coração, quem pousou na minha pista é esse avião, que tem cabelos longos, bota em chapelão. Oh, I'm blinded by the lights, no, I can't sleep in it till I feel your touch. I said ooh, I'm drowning in the night, oh, what a night they steal the one night. Chama de cladeiro Chicote de luxo Derencio, eu solto essa ou não solto? Não, já põe logo, estreia em áudio estéreo Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá Se a pessoa tem dinheiro, eu também quero puxar Olha o chicotão, olha o chicotão Chicote de luxo Vai devagar A turma do puxa saco está no mundo espalhado Aqui na minha cidade também tem pra todo lado O busquinha puxa saco, puxa pra fazer a grata Se a pessoa tem dinheiro, puxa saco, tá do lado Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá De tanto puxar o saco, o saco vai terrascar Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá Se o cara tem dinheiro, eu também quero puxar Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá De tanto puxar o saco, o saco vai arrebentar Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá Se ele tem o dinheirinho, eu também quero puxar Chicote de luxo Olha o chicotão Olha o chicotão Puxa só que é conhecido, aqui mesmo tem demais Trata os outros com carinho e não deixa ninguém em paz É babar ovo do patrão só para ganhar cartaz E a turma dos puxa saco cada dia aumenta mais Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá Que tanto puxar o saco, o saco vai arrebentar Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá Se o cara tem dinheiro, eu também quero puxar Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá Que tanto puxar o saco, o saco vai arrebentar Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá Se a pessoa tem dinheiro, eu também quero puxar Ei, chicote de luxo, como é que mexe? É um tal de puxa de cá, puxa de lá É os amores puxa saco E eu vou puxar o braço da morena para dançar E eu também, chicote, chicote, olha pra cada um Chicote de luxo, chicote de luxo Chicote de luxo também fala de amor, meu filho Ah! Chora! Vou procurar um dia eu tenho Pra cuidar de mim Alguma enfermeira Um malguém assim Meu coração está doendo Tá quase no fim Só ver você lá voltar Pra cuidar de mim Alguém me dar um remédio pra te esquecer Quanto mais eu encho a cara, mais eu lembro de você Alguém me dar um remédio pra não recordar Quanto mais eu bebo pica, mais não paro de lembrar Tô precisando de alguém pra cuidar de mim Alguma enfermeira, com alguém assim Meu coração está sangrando, tá quase no fim Só vê você lá voltar pra cuidar de mim Alguém me dar um remédio pra te esquecer Quanto mais eu bebo, mais não recordo de você Alguém me dar um remédio pra parar de chorar Quanto mais eu encho a cara, mais não paro de lembrar Alguém me dar um remédio pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você Alguém me dar um remédio pra parar de chorar Quanto mais eu bebo pica, mais não canso de lembrar Alguém me dar um remédio pra te esquecer Eu falei que a lavada é segura, segura Eita porra! Chicote de luxo Pinça, pinça devagar Hoje eu quero dar um beijo no cangote da Maria Um cheiro no pescoço no cangote da Maria Uma fogadinha no cangote da Maria Sou na beira do rio que vejo a Mariazinha Ela é bonita, ela é mocinha O pai dela não beija ela namorar A gente só se beija na beira do rio Tem que ser bem rapidinho pro pai dela não pegar Oh Maria, tu é o meu amor Quero casar contigo mas o teu pai não deixou Vivo querendo te segurar Não deixa a Maria comigo namorar Eu quero dar um beijo no cangote da Maria Dá uma fogadinha no cangote da Maria Eu quero dar um beijo no cangote da Maria É só na beira do rio que vejo a Mariazinha Eu quero dar um beijo no cangote da Maria Dá uma fogadinha no cangote da Maria Eu quero dar um beijo no pescoço da Maria Sou na beira do rio que vejo a Mariazinha Sustenta, sustenta, ricote de luxo É na beira do rio que funciona, viu? Tem que ser escondido o pai dela, é Oh Mariazinha, tu é o meu amor Queria te namorar mas o teu pai não deixou Vivo querendo te segurar Queria casar com você mas ele não quis deixar Eu quero dar um cheiro no cangote da Maria Dá um beijinho no cangote da Maria Uma fogadinha no cangote da Maria Dá um beijinho no pescoço da Maria Eu quero dar um cheiro no cangote da Maria Dá uma fogadinha no cangote da Maria Eu quero dar um beijo no cangote da Maria Só na beira do rio que encontro minha Maria Chora safoneiro Chora safoneiro Ai, ui, ai, ui Chicote de luxo Só pra faredão Ah, ui, ai, ui, ai, ui Essa é diferente Ó, ui, ai, ui, ai, ui Dois dólares, dois dólares, dois dólares, um peito do do choque Olha a labrata Grita não, Maria, grita não Chora só, fomeiro Então para, para, pronto Dá pra festa do lado, eu vou Eu vou de bairro Vai, eu meto tudo Chicote de luxo Olha o chicote Olha o chicote Olha o chicote Mas hoje aqui o trem tá bom Continuar vai meter o doce Hoje aqui tá só o mi O chicote vai estralar Estralar E a galera do chapéu tá animada As comentivas preparada E o paredão já tá no doce E os no laderno no meio do poeirão Aqui não tem frescura não Aqui pra nós tudo tá bom É dois pra lá, no dois pra cá É tchê tchê tchê, tchá 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 Minha bonita, no zói gatinhada Que me deixa doido com teu rebolado Dança comigo aqui no salão Se tu dança e eu danço esse fozão Hoje eu vou de boa Eu vou tomar mé O forró só é bom Se tá caro o que nós quer Os DJs tá animando A galera do chapéu Hoje o trem aqui tá bom O forró tá só o mel Chora essa paninha Mas hoje o Jack o trem tá bom O que nós vai mexer o doce O Jack tá só o mi O chicote vai estralar E a galera do chapéu tá animada As comenteiras preparada E o paredão já tá no doce E os muladernos no meio do poeirão Aqui não tem frescura não Aqui pra nós tudo tá bom É dois pra lá, no dois pra cá É tchê 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 tchá 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 Minha bonita não sai gatinhada Que me deixa doido com teu rebolado Dança comigo aqui no salão Se tu dança e eu danço esse fozão Hoje eu vou de boa Eu vou tomar mé O forró só é bom Se tá caro o que nós quer Os DJs tá animando A galera do chapéu Hoje o trem aqui tá bom O forró dá só um mel Hoje eu vou de boa Eu vou tomar mé O forró só é bom Se tá caro o que nós quer Os DJs tá animando A galera do chapéu Hoje o trem aqui tá bom O forró dá só um mel O forró se é bom Que é só mel Chicote de luxo Chora, rasga, rasga Método, chaponete Mas aí, como foi a festa? A festa lá deu boa Deu boa demais Boa Deu boa demais Olha o chicotão Olha o chicotão O chicote de luxo É cada lapada Outra gente brigou Eu fiquei sem o bem Ela brigou comigo Pra ir com as amigas Ela abrou no quente Eu tô aqui rodado Tô meio preocupado Ela dança, catira Gosta de convite Vai, bebe e largar Ou se eu tô sem dinheiro Tô no desespero Eu tô sem ninguém Nem que eu venda as galinhas Eu arrumo um jeito E vou pro muquem Também gosto de viola Teclado e porró E um pancadão Lá tem chicote de luxo E tem relabuxo No meio do salão Lá tem chicote de luxo E tem relabuxo No meio do salão Hoje a gente brigou Eu fiquei sem o meu bem Ela arrumou uma briga Pra ir com as amigas Ela promoquem E eu fiquei rondado Fiquei preocupado Pois ela dança, catira Gosta de convite Vai, bebe e largar É Olha o chicote Olha o chicote Eu arrumo um jeito E vou pro muquem Também gosto de viola Teclado e porró E um pancadão Lá tem chicote de luxo E tem relabuxo No meio do salão É Lá tem chicote de luxo E tem relabuxo No meio do salão Hoje a gente brigou Eu fiquei sem o meu bem Ela arrumou uma briga Pra ir com as amigas Ela promoquem E eu fiquei rondado Fiquei preocupado Pois ela dança, catira Gosta de convite Vai, bebe e largar É Olha o chicote Olha o chicote É É É É É É E nem de barba o meu anel É chicote de luxo Malaca na guitarra Olha o porralzão chegando na balada É chicote de luxo, o terror da mulherada Só toca moda boa, o rei das cavalgadas É só pancadão pedrada em cima de pedrada E faz pé no chão, levanta a mão do céu Galera da fivela, galera do chapéu Volte pra gerar e sente a pressão Não temos tempo ruim, pra nós tudo tá bom Corrói, cacete, é paulada na muleira É chicote de luxo, aqui não é brincadeira Cinco, reterdem Um, dois, um, dois, um, dois Sterdem, eubira E noi, e noi, e noi, e noi Sterdem, eubira E noi, e noi, e noi, e noi Tudo de eu E nem de barba o meu anel Chora a guitarrinha Olha o chicote, olha o chicote de luxo Olha o porralzão chegando na balada É chicote de luxo, o terror da mulherada Só toca moda boa, o rei das cavalgadas É só pancadão pedrada em cima de pedrada E pode pé no chão, levanta a mão do céu Galera da fivela, galera do chapéu Volte pra gerar e sente a pressão Não temos tempo ruim, pra nós tudo tá bom Corrói, cacete, é paulada na muleira É chicote de luxo, aqui não é brincadeira É chicote de luxo, aqui não é brincadeira Me vier ben, um, dois, um, dois, um, dois Este, 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 este Sertem, eubira E noi, e noi, e noi, e noi, e noi, e noi Ou quem tá nervosa Deixa falar, sai pra lá zanão Quanto mais cês fala, mais nós solta os pancadão Essa doeu, te toca e melão Pode falar, pode retrocer Pode balançar, pode remexer Aquele que critica, não dá nada não Quanto mais critica, mais nós solta o pancadão É shot na cavalgada, é shot na folia O DJ está tocando, fazendo nossa alegria E toca o shot top de noite, noite em dia Mas o tá forró bom, aqui tá bom demais É o som do paredão, o som do meu Goiás O cladão está adorando, o chicote tá tocando Finge que não curte, mas por dentro está gostando Deixa falar, fala aí zanão Quanto mais cês fala, mais nós solta o pancadão Deixa falar, sai pra lá mané É esse pancadão que a galera quer Chicote de luxo Ai, muço vai devagar, que essa lapada foi segura Mais bom de palavra, pode retrocer Pode balançar, pode remexer Aquele que critica, não dá nada não Pois quanto mais critica, mais nós solta o pancadão É nosso som na cavalgada, também na folia Forró jota de luxo, de noite, noite em dia E toca o shot top, porque o shot é alegria Eita forró bom, esse aqui é bom demais Não tem borró mião, que o som do meu Goiás O friseiro tá adorando, o chicote tá tocando Tu finge que não curte, mas por dentro tá gostando Deixa falar, sai pra lá zanão Quanto mais cês fala, mais nós solta o pancadão Deixa falar, sai pra lá mané É esse pancadão que a galera quer Deixa os dois de falar Sai pra lá zanão Quanto mais cês fala, mais nós solta o pancadão Deixa falar, sai pra lá mané É esse pancadão que a galera quer Puxa fute, só fodei Mete tudo, vai tão no dedo Te corte e nojo Mete tudo, só fodei Rapaz, quando a gente ouve um sol de champonha assim Gosta da hora, rapaz, muito bem Pois é, moirão, enxerga, leva Solta o tecladinho, stop Estica Oi Chama a macachanga Moça é muita cabeça balançando Toca DJ É, a Zaraba já lançou um shot E Cuba também vai lançar Como é que mexe, chicote de luz? Estica É, tô sabendo, arença Chicote de luz Olha o chicotão Olha o chicotão Olha o chicotão A Eu quero ver cobalança, mas então lança, cobalança O povo tá doido pra dançar Pega na ponta do dedinho e dá uma rodadinha Pega na cintura e dá uma puxadinha Faz um rela-rela, dá uma mexidinha Fazendo best shape ela fica ganadinha Pega na mãozinha e gira pra lá Pega na mãozinha e gira pra cá Pega a gatinha e começa a balançar Relando coxa com coxa até o dia clarear Olha o engasga gato Vai de noitinha, puxa O solinho das Arábias Como diz o Rodrigo Silva, o solinho das Arábias Alô meu amigo Giovanni Severo Tamo junto Olha o chicotão Nas Arábias lá já tem o choque E Cuba também vai lançar Lá nas Arábias já lançaram o choque E Cuba também vai lançar Então lança, cobalança Eu quero ver cobalança Então lança, cobalança Eu quero ver cobalança Pega no dedinho e dá uma rodadinha E pega na cintura e dá uma mexidinha E dá uma roladinha E dá uma coxadinha Passa desse jeito que ela fica ganadinha Pega no dedinho e dá uma rodadinha E pega na cintura e dá uma mexidinha Pega no dedinho e dá uma rodadinha Pega na cintura e dá uma mexidinha Olha o chicatão, olha o chicatão Chica, que delícia Vai Chica, chica, chica Ai É porque caboclo sofria um pouco Era por causa de alguma morena Alguma loura, ditadura Aí mesmo vivia pior Estamos aqui, eu com o Pai Corno Nós somos maldicionando a barra Grita, com o Pai Corno Grita mais alto, com o Pai Corno O Pai Corno tá limpando a garganta As amígdalas, né As amígdalas tá começando a entrar no clima Chica, 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 chica Essa ardeu Lá ele E nas teclas Ele Nosso tecladista De noitinha Pá, pf, pá E venha meu compadre Tomar uma com limão Tomar uma branquinha Que a gente se amarra E vamos meu compadre Vamos limpar a garganta Pra ficar limpinha Nós tomamos o São João da Barra Venha meu compadre Tomar uma com limão Tomar uma branquinha Que a gente se amar Vamos meu compadre Vamos limpar a garganta Pra ficar limpinha Nós tomamos o São João da Barra Traga um compadre Pra beber Traga um compadre Pra dançar Se tiver quenino A gente bota pra moer Mas a gente vai no esquema A gente bota pra atorar Oh, de noitinha Você tá onde mais compadre Moço? Responde aí Estamos aqui Eu, compadre Nós tomamos o São João da Barra Grita, compadre Você tá mais amplo O compadre O compadre Não tá limpando a garganta As amígdalas As amígdalas Tá comendo A gente já não cria Música Tico de luxo Tico de luxo Tico de luxo Venha meu compadre Tomar uma com limão Vem tomar uma pinga Que a gente se amarra Com um pá de cosmo Vamos limpar a garganta Pra ficar limpinha Nós tomamos o São João da Barra Venha meu compadre Tomar uma com limão Tomar uma pinga Que a gente se amarra Vem com um pá de cosmo Vamos limpar a garganta Traga um litrão de São João da Barra Traga meu cumpadre pra beber Traga meu cumpadre pra dançar Se tiver tinino a gente bota pra moer Se tiver no esquema a gente bota pra torar Ó que leitinha, onde tá cumpadre, Cosmo, diga aí O cumpadre quando tá limpando a garganta As amigas, né, certo? As amigas, eles tão mexendo, eles tão no clima Traga churro? Já Chicote de luxo, como é que mexe? Estica Ó a lapada Olha o chicotão, olha o chicotão Chicote de luxo Lá vem lapada Hoje eu vou ver com gachaça Até fazer careta Quero peça e fumaça Porque eu ganhei na roleta Vou dar uma volta na praça De bermuda em camiseta Quero uma menina massa Paca o peito, gorjeta Vou meter pinga na guela Vou procurar uma treta E pra cantar com chicote de luxo Chega pra cá, meus amigos Sandro e Ronaldo Deixa com chicote de luxo Não faço questão de cor Loira, 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 morena ou preta Todas tem o seu valor Não exijo etiqueta Sem mulher me der amor Sem mulher me der amor Eu durmo até na sarjeta Sem mulher sou um terror Brigo bem, sou marreta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Eu vou procurar um motivo E voar igual borboleta Eu sou o cabra maturro Eu sou o cabra maturro Criado na picareta Quem trabalha colhe o fruto Quero uma mina poeta Hoje eu quero uma mulher Nem que seja de moleta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Toda noite eu dava uma 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 De marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu voava pela janela Mas toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu voava pela janela Eu cheguei na minha casa Já era de madrugada Veio só a confusão Meu retrato rabiscado Encontrei pra todo lado Um pedaço do riolão Mas o que tinha sem rasgar Era um canê para pagar Já vesti da prestação Eu senti uma catinga E pra cantar comigo Chega pra cá meu amigo Rodrigo Silva Valeu chicote de luz Fui correndo olhar primeiro Se ainda estava o dinheiro Lá debaixo do caixão Vou fazer segundo hein Só encontra esse bilhete Seu pilantra do cacete Você tá na minha mão Vou na vara da família Para mim e minha filha Você tem que dar pensão Agora seu bola murcha Tudo que eu ganhei de bucha Eu vou cobrar com correção Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela E pulava pela janela E pulava pela janela Pulte Rodrigo Pulava pela janela Pulava pela janela Eu também Pulava pela janela E pulava pela janela Oh, valeu Rodrigo Silva É chicote na mudança Ai, receba Oh, trem É azul e olha Chicote de luxo Tudo é vazio escuro Nossa solidão Já fiz mil promessas Abra o meu coração Te esquecer Mas ele se te quer De novo esse amor Eu não vou ser Dicendo que tudo acabou O que é que tem? Eu fico vagando na rua Tentando encontrar Uma outra paixão Que sai da minha mão Não encontrei Não encontrei Sou eu que fico procurando Tentando te ver Esse coração Que só quer te querer Ai, 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 amei Sou eu que me escondo Na noite Choro com a lua Sou eu que fico Subacando a sua procura Meu coração é vagabundo E não te esquecer Não, não Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Agora quem vai sofrer Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Essa é pra enterrar O chico no chão É É pra dançar chorando Eu fico vagando Nas ruas Tentando encontrar Uma outra paixão Que sai da minha mão Não encontrei Não encontrei Sou eu Que fico procurando Tentando te ver E esse coração Que só quer te querer Ai, 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 amei Sou eu Que me escondo Na noite Choro com a lua Sou eu Que fico Vagando A sua procura Meu coração É vagabundo E não te esquecer Não, não Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Uh, 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 uh Sou pancadão É A chicote de luz Abre que eu cheguei Chicote de luz Chicote de luz Segura minha galera Tô chegando no piseiro Hoje tô sem limite Doido pra gastar dinheiro Eu sou pião do bruto Muito doido Forrozeiro Tô virado no giranha Tô soltinho Tô solteiro Nós louçao de forró Chamando a caxanga Faz o chão Levanta a pó Nós é chicote Na mutamba E toque o forró Do boom É Vem na lapada Do chicote Dou um grito de alegria Quando o DJ toca um shot A poeira levantando E a morena no virote Toca o DJ Toca o forró Do boom É Vem na lapada Do chicote Dou um grito de alegria Quando o DJ toca um shot A poeira levantando E a morena no virote Tanta gatinho O refrãozinho do chicote Let's go out And be wild Do we walk And we're free In the world We got all we can Let's go out And be wild Do we walk And we're free In the world We got all we can Olha o chicote Olha o chicote De luxo Em nome de Soares Produções Ao vivo Segura minha galera Tô chegando no peseiro Hoje tô sem limite Doido pra gastar dinheiro Eu sou pião do bruto Muito doido forrozeiro Tô virado no giranha Tô soltinho Tô solteiro Aqui nós gosta do forró Aqui nós chama Na catianga Pode o chum Levanta a porta Nós é chicote Na mutampa Então aqui o forró do boom É Vem na lapada Do chicote Dou um grito de alegria Quando o DJ toca um shot A poeira levantando E a morena no virote Toca DJ Toca o forró do boom É Põe a lapada do chicote Dou um grito de alegria Quando o DJ toca um shot A poeira levantando E a morena no virote Toca aí DJ A lapada do chicote A lapada do chicote É É Na lapada do chicote Dou um grito de alegria Quando o DJ toca um shot A poeira levantando E a morena no virote Canta aí gatinho Refranzinho do chicote A lapada do chicote A lapada do chicote É É I said, ooh, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, ooh, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one I just Olha o chicotão, chicote de luxo Quando ela chega na balada, para macharada Chama atenção, afeta a mulherada Estilo paniquete, morena sarada Usando chatelão e beca embocada Mas o seu tudo sou eu O dono dela sou eu Quem conquistou essa gatona foi eu Então sai que esse zoião Quem ganha os seus abraços sou eu É bonitona, mas tem dono E o chamego dela é meu Minha morena gostosa, corpo de violão Sorriso atraente, ganhou meu coração Quem pulsa na minha pista é esse avião Que tem cabelos longos, bota em chapela Oh, I'm blind by the lights No, I can't sleep in it till I feel your precious I said, ooh, I drown in the night Oh, but I like this, you're the one I just Hey, hey Chicote de luxo, ao vivo Mais uma canetada Júlio Mota, gravando tudo Em nome de Suárez Produções Quando ela chega na balada Para uma caneta chama a atenção Até da mulherada estilo paniquete Morena sarada usando chapelão e beca embocada Mas o sortudo sou eu O dono dela sou eu O ganhador da loteirinha sou eu Então sai que esse zoião Quem ganha os seus abraços sou eu É bonitona, mas tem dono E o chamego dela é meu Minha morena gostosa, corpo de violão Sorriso atraente, ganhou meu coração Quem pousa na minha pista é esse avião Que tem cabelos longos, bom tem chapelão Minha morena gostosa, corpo de violão Sorriso tapando, ganhou meu coração Quem pousa na minha pista é esse avião Dos cabelos longos, bom tem chapelão I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your trash I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, but I like this till the one night Hey, hey, hey Chama del clandero Chica, chingiloso Beleza, porra azul, pancada louca Gravando seu novo trabalho com certeza No estúdio Pro Music Balançou o cabecinha Quando a luta expressa Meu grande parceiro chocolate Composição Meu grande parceiro chocolate Valeu, chocolate Na voz do porro São pancada louca Eu já tô cansado de implorar Com os olhos vermelhos de chorar Mas se quer ir embora Eu deixo Mas se passar naquela porta Esqueço o caminho da volta Esqueço o caminho da volta Porque não tem jeito Você só aponta meus defeitos Minhas qualidades não tem jeito Você nunca nota É certo ditado que diz E pra quem não tá feliz Já sabe o caminho da porta Isso faz esta mala Te espero na sala Você tem que me ouvir Sei que tem uns defeitos Porque ninguém é perfeito Esqueço o caminho da volta Esse antes de ir E faz esta mala Te espero na sala Você tem que me ouvir Sei que tem uns defeitos Pois ninguém é perfeito Esse antes de ir Eu já tô cansado de implorar Com os olhos vermelhos de chorar Mas se quer ir embora Eu deixo Mas se passar naquela porta Esqueço o caminho da volta Porque não tem jeito Você só aponta meus defeitos Minhas qualidades não tem jeito Você nunca nota Essa é certo ditado que diz E pra quem não tá feliz Já sabe o caminho da porta Isso faz esta mala Te espero na sala Você tem que me ouvir Sei que tem uns defeitos Pois ninguém é perfeito Esse antes de ir Que faz essa mala Te espero na sala Você tem que me ouvir Sei que tem uns defeitos Pois ninguém é perfeito Esse antes de ir E o contato para show é o 63-992-476-165 Vai lá com o cabecinha, patrão Quem? Cabecinha? Ai, ai, patrão Chacoalhão, cabecinha É porrozão, pancada, louco Então é só não solto? Não, já põe logo, estreia em áudio estéreo Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai arrebentar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se a pessoa tem dinheiro, eu também quero puxar Olha o chicotão, olha o chicotão Que luxo Vai devagar A turma do puxa saco está no mundo espalhado Aqui na minha cidade também tem pra todo lado Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai terrascar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se o cara tem dinheiro, eu também quero puxar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai arrebentar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se ele tem um dinheirinho, eu também quero puxar Chicote de luxo Chicote de luxo Olha o chicotão Olha o chicotão Dança Solt Puxa saco é conhecido, aqui mesmo tem demais Trata os outros com carinho e não deixa ninguém em paz É babar ovo do patrão só para ganhar cartaz E a turma dos luxo a saco, cada dia aumenta mais Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai arrebentar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se o cara tem dinheiro, eu também quero puxar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai arrebentar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se a pessoa tem dinheiro, eu também quero puxar Ê, chicote de luxo, como é que mexe? É um tal de puxa de cá, puxa de lá Eu vou puxar o braço da morena pra dançar E eu também, chicote, chicote, rola pra cada hora Forrozão Chicote de Lúcia Ai! Ah, ah! Ah, ah! Uma labada de forral Ai! Hum, hum, hum Alô, DJs de todo o Brasil! Toca a voz aí! Cabelo louro, vem dançar o meu forrão Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro forró pingar no chão Cabelo louro, vem dançar o meu forrão Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro suro pingar no chão Dançar juntinho pro suro pingar no chão E hoje estou apaixonado Meu coração tá preocupado Eu tô sozinho no salão Eu tô solteiro e tô largado Eu tô dançando aqui sozinho O forrãozão, o forrãozão tá só o ouro Tô precisando de carinho Chega pra cá, cabelo louro Cabelo louro, vem dançar o meu forrão Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão E vem dançar juntinho pro forró pingar no chão Olha a lapada nas costelas Olha Ai, um lapada Tome, 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 tome Cabelo louro, vem dançar o meu forrão Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro forró pingar no chão Cabelo louro, vem dançar o meu forrão Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro suro pingar no chão E hoje estou apaixonado Meu coração tá preocupado Eu tô sozinho no salão Eu tô solteiro e tô largado Eu tô dançando aqui sozinho O forrózão tá só o ouro Tô precisando de carinho Chega pra cá, cabelo louro Cabelo louro, vem dançar o meu forrão Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão E vem dançar juntinho pro forró pingar no chão Não tenha medo não O chicote só estrala devagarinho É cor e cacete, não pode acramar não que na guerra vai ser pior Olha o chicote Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa em roupa lavada Nem tampouco a comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa quem ela é, nem o que sou O que importa é que o amor nunca chega ao fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar De doutorzimeia tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Puxa Chicote de luxo Olha o chicotão Olha o chicotão Alô meu parceiro Igor Teixeira O melhor sample do Brasil Ela tem o predicado de uma doutora A pintar de uma atriz de tela e novela Ela tem um jeitinho calmo de professora O charme de uma miss de uma passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for a minha gata e sua nora Pois eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar De caboclinhos erro ela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Pode me bater, pode me xingar Me dá uns dois tapas e me humilhar Pode me chamar De doutorzinho meia pingela Onde fazer tudo que não me zango com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela mamãe